Que bonito, hein? Que cena mais linda, será que eu estou atrapalhando o casalzinho aí? Não é bonito, eu sei, não é bonito Não cansa de se rebaixar e ainda vem perturbar, me segue até aqui Que isso, haha, cê tá de brincadeira Pra que tá tirando o dinheiro da sua carteira? Não sei se tô na cara dela ou bato em você Mas eu não vinha atrapalhar essa noite de prazer E pra chutar pra garatão aqueles fatos foi Ô, Martinho, cinquenta reais Pode bater na minha cara, mas vou te dizer Não tenho culpa se você não soube dar prazer Se quiser dar cinquenta, cê ou até mais Ela merece, faz coisas que tu não faz Pode bater na minha cara, mas vou te dizer Não tenho culpa se você não soube dar prazer Se quiser dar cinquenta, cê ou até mais Ela merece, faz coisas que tu não faz Quanto então que tu vai dar pra essa morena? Pra essa morena eu dou nota 100 Música 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 Música